Nós, do lado de cá do Atlântico, temos visto nos últimos meses muitas manifestações, sobretudo desde que foi anunciada a organização do Campeonato do Mundo de Futebol e também dos Jogos Olímpicos, e temos a sensação de que há um certo desconforto em relação a isso. Até que ponto é que isso corresponde à verdade? Um certo não, um enorme desconforto. Um enorme desconforto. Porque o governo brasileiro está gastando bilhões de reais para fazer esses estádios de futebol, que muitos serão elefantes brancos, porque nunca mais haverá nada lá. Os hospitais públicos, as pessoas estão sendo jogadas no chão, em cima de um paninho. Houve imagens que você vê na televisão, diariamente. Uma digressão, ou isso sempre foi assim? Não, está piorando. Está piorando? Nunca a saúde no Brasil foi decente. Foi decente nos anos 50. A saúde pública do Brasil era exemplar. Era assim, copiado na América Latina. Hoje em dia, a saúde pública no Brasil é uma vergonha. As pessoas vão para os hospitais públicos e se deitam no chão. A educação no país é vergonhosa. Tem aí um levantamento que se faz da educação no mundo. O Brasil é lá. 150, não sei quanto. Nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Para onde vai o dinheiro desses impostos? Nós não temos nada. Esse dinheiro não reverte em nada. O transporte público é horroroso. Então, como é que o povo pode estar satisfeito com isso? Porque tudo é padrão FIFA. Então, que seja padrão FIFA para o povo brasileiro, não para a FIFA. Não é isso? Mas a ideia que tínhamos visto a esta distância, que é a distância de um Atlântico pelo meio, é que com o PT, com o presidente Lula, tinha havido um grande movimento, por exemplo, de pobres, pessoas pobres que passaram para a classe média. Isso é verdade ou é aquilo que se conta? Então, vamos lá. Então, se o presidente Lula resolveu dar uma Bolsa Família, que é 70 reais, eu não sei, 70 reais dá o quê? 30 euros, 35 euros. Por mês? Por mês. Para quem passa fome, não resolve. Mas vai, compra um arrozinho e compra um feijão. Mas você não pode só dar o dinheiro, porque o que acontece? Se você tem mais filhos, você tem direito a mais uma força. Então, o que acontece? As pessoas, eu acho que para você dar uma coisa dessa, você tem que, paralelamente, ou necessariamente, para receber o dinheiro, tem que botar seus filhos na escola. Não é isso? Para que futuramente elas sejam instruídas e trabalhem para ganhar seu dinheiro. Não. Se você, quanto mais filho, mais ganha. Então, elas fazem filhos. E aí, até quando a presidente Dilma agora, claro, a eleição está chegando, ela disse que vai dar 10 reais a mais no Bolsa Família. Isso significa alguns milhões no... O Ney é muito crítico do exercício do Partido Trabalhista? Eu sou crítico com tudo. Não só com o Partido Trabalhista, sou crítico com a política. Sim, mas foi o Partido Trabalhista que governou o Brasil nos últimos anos. Mas eu sou crítico com a política, porque a gente, eu sempre imaginei que houvesse algum ideal elevado na política. Não vemos isso. É corrupção, diariamente, semanalmente, escândalos de corrupção no país. E não viu essa diferença entre o PT e os tantos partidos? No PT é muito mais visível a corrupção. É muito mais visível. Agora, não estou dizendo que só o PT. Eu sei que todos são corruptos. Em todos os partidos há corrupção. Mas a tendência, e volto à minha questão inicial desta conversa sobre o Estado do Brasil, a tendência dos últimos anos não foi para uma melhoria para a maior parte dos brasileiros? Ou estou enganado? Mas a melhoria é essa. É mais de 30 reais. Essa Bolsa Família. Os serviços, nada disso melhorou? Não, nada disso. O serviço que melhorou foi isso. Que essa gente saiu da extrema miséria para a pobreza enorme. Não é aquilo que o PT costuma dizer, ou que o presidente Lula, quando vem a Portugal, diz, ou o presidente Dilma, é que passaram da pobreza para a classe média. E, portanto, há uma classe média maior no Brasil neste momento do que havia há alguns anos. Se considerar isso classe média, né? Se considerar isso classe média, sim. As pessoas agora podem comer, né? Podem comprar um frango, que antigamente era miséria, 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 miséria. De não ter o que comer. Mas ainda tem. Ainda existem no Brasil 10 milhões de miseráveis. Para um país como o nosso, onde você joga um grão de milho num monturo de cimento, nasce um pé de milho, é imperdoável. E a qualidade, já há pouco fez referência à qualidade dos serviços. Dizendo que os brasileiros agora estão a pedir serviços na educação, na saúde, com o padrão FIFA, não é? Sim, claro. Que é um padrão de qualidade. Sim, claro. Por que não? Com tanto dinheiro que rola lá, se tem dinheiro para fazer esses estádios, por que esse dinheiro já não foi... Nós não precisaríamos ter essa Copa. Já que tinha tanto dinheiro disponível, por que não resolver os problemas do nosso país? E essa sua posição que está aqui a defender é uma posição que acha que é maioritária no Brasil. A maior parte dos brasileiros, apesar de estarem muito futebol, preferiam isso do que um campeonato do mundo. Eu não sei se prefeririam que não tivesse uma Copa. Tudo bem que houvesse a Copa, mas que houvesse também um zelo. Sabe o que está acontecendo? Para construírem os estádios, eles estão tirando, assim, moradores de áreas enormes, eles tiram a casa deles, dizem que vão dar um apartamento um dia. Então fica aquela quantidade de gente esparramada pela cidade, dormindo pelo meio da rua. Mas acha que é uma maior consciência do povo brasileiro, dos seus direitos e do direito que tem a exigir ao governo uma melhor educação, uma melhor saúde? Sim, e não estou falando de classe média, não. Estou falando de gente pobre, exigindo os direitos e reclamando e dizendo que não pode não ser mais... E isso é uma coisa nova no Brasil? Sim, essa consciência é. Porque o escândalo é tamanho que até essas pessoas param para refletir, não é isso? Muito, vejo muito crítico do Estado do Brasil neste momento. Só o crítico tem que ser, eu não posso estar satisfeito com aquilo que eu vejo. Eu adoraria viver num país, eu adoraria viver num país civilizado, sabe, civilizado, com direitos respeitados.